Esse é o forró do geomanteiro Que forró é esse É o forró do geomanteiro Que forró é esse É o forró do geomanteiro Que forró é esse É o forró do geomanteiro Começa cedo e não tem hora pra parar Que forró é esse Que forró é esse Que forró é esse E vai até o outro dia clarear Ô menino Isso é bom demais Geomanteiro É o forró Um furacão de minhas Pense num forró que contagia Com eras são alegria O povo bota pra moer Pensa num forró bem arretado Que o povo dança pro lado Do bicho pega, ninguém vê, que forró é esse? Que forró é esse? É o forró do geomanteiro Começa a ser e não tem hora pra parar Que forró é esse? 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 Pensa num forró bem animado Que ninguém fica parado quando começa a tocar Pensa num forró bem envolvido Que a galera que atua dente não tem hora pra parar Que forró é esse, é um forró do João Monteiro Que forró é esse, é um forró do João Monteiro Que forró é esse, é um forró do João Monteiro Começa a ser e não tem hora pra parar Que forró é esse, é um forró do João Monteiro Que forró é esse, é um forró do João Monteiro Que forró é esse, é um forró do João Monteiro E vai até o outro dia clarear Pensa num forró que contagia, que merece o alegria, o povo volta pra moer Pensa num forró bem arretado, que o povo dança colado, o bicho pega e ninguém vê Mas que forró é esse, é o forró do gelbonteiro Que forró é esse, forró do gelbonteiro Que forró é esse, forró do gelbonteiro Começa cedo e não tem hora pra parar Que forró é esse, é o forró do gelbonteiro Que forró é esse, forró do gelbonteiro Que forró é esse, forró do gelbonteiro E vai até o outro dia clarear Oxê, menino E um abraço ao meu amigo, Valter com as Produções Estúdio Caio Music Gravando tudo ao vivo, hein galera Vamos simbó Gelbonteiro O furacão divino Eu tô tomando água, tô tomando mer Tô na bagaça esperando Isabel Tô tomando água, tô tomando mer Tô na bagaça esperando Isabel Isabel não vê, Isabel não vê Deve estar dançando no forró do mês Isabel não vê, Isabel não vê Deve estar dançando no forró do mês O garçom desce aí, uma caipirinha Pegue o telefone e vou ligar para a Paulinha O garçom desce aí, uma caipirinha Pegue o telefone e vou ligar para a Paulinha Paulinha não vê, Paulinha não vê Deve estar dançando no forró do mês Paulinha não vê, Paulinha não vê Deve estar dançando no forró do mês Hoje eu tomo meme Bevei um bolo da Paulinha e da Isabel Agora eu passo a noite só tomando mer Bevei um bolo da Paulinha e da Isabel Agora eu falo a noite só tomando mer Desce mer, desce mer Eu falo a noite agora só tomando mer Desce mer, desce mer Eu falo a noite agora só tomando mer Tomando mer Menina, achei um monteiro a ouvir, hein? É só dois pra lá e dois pra cá Eu tô tomando água, tô tomando mer Tô na bagaça esperando o Isabel Tô tomando água, tô tomando mer Tô na bagaça esperando o Isabel Isabel não vê, Isabel não vê Deve estar dançando no forró do mês Isabel não vê, Isabel não vê Deve estar dançando no forró do mês Oh, garçom desce aí, uma caipirinha Pegue o telefone, vou ligar para a Paulinha Oh, garçom desce aí, uma caipirinha Pegue o telefone, vou ligar para a Paulinha Paulinha não vê, Paulinha não vê Deve estar dançando no forró do mês Paulinha não vê, Paulinha não vê Deve estar dançando no forró do mês Oh, menina, é sofrimento demais Levei um bolo da Paulinha e da Isabel Agora eu falo a noite só tomando mer Levei um bolo da Paulinha e da Isabel Agora eu falo a noite só tomando mer Desce mer, desce mer Eu falo a noite agora só tomando mer Desce mer, desce mer Eu falo a noite agora só tomando mer Desce mer, desce mer Eu falo a noite só tomando mer Desce mer, desce mer Eu falo a noite só tomando mer Gel Monteiro O furacão de minas Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu ex-on As luzes tão piscando Juguibox trotando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juguibox trotando Forró do Gel Monteiro e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais Tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu ex-on As luzes tão piscando Juguibox trotando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, jogue e boxe tocando, o rótulo gelmonteiro e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, jogue e boxe tocando, a madre Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, o juquibote tocando O rodo já montei e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pina e foguete E o telefone é 38-98-10-5239 910-246-5-1 Isso é Geomonteira ao vivo, galera Olha o chacoalhado, é o furacão de Minas Simão! Quer saber onde estou? Tô num bar Bebendo, chorando e pedindo pra você voltar Quer saber onde estou? Tô num bar Bebendo, chorando e pedindo pra você voltar Minha vida sem você é triste O meu mundo sem você é triste Minhas noites sem você é triste Tudo pra mim é triste Minha vida sem você é triste O meu mundo sem você é triste Minhas noites sem você é triste Tudo pra mim é triste Por isso eu peço, peço por favor Pelo amor de Deus Volte e vem me dar prazer, preciso dos carinhos teus Por isso eu mesmo, peço por favor, pelo amor de Deus Volte e vem me dar prazer, preciso dos carinhos teus Quer saber onde estou? Tô num bar, bebendo e chorando e pedindo pra você voltar Quer saber onde estou? Tô num bar, bebendo e chorando e pedindo pra você voltar Minha vida sem você é triste, meu mundo sem você é triste Minhas lourdes sem você é triste, tudo pra mim é triste Por isso eu peço, peço por favor, pelo amor de Deus Volte e vem me dar prazer, preciso dos carinhos teus Por isso eu peço, peço por favor, pelo amor de Deus Volte e vem me dar prazer, preciso dos carinhos teus Géu Monteiro Géu Monteiro O furacão de minhas O furacão de minhas Vambora balançar menino E o porró embalo, tô legal É Géu Monteiro O furacão de minhas É hoje que eu vou em Xiraca Pra esquecer o preconceito do mande É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré É hoje que eu vou em Xiraca Pra esquecer o preconceito do mande É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Tem colega dizendo que eu não canto Que eu sou desaminado O sonho é um blá 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 Enquanto isso meu cerveja tá lhe vendendo Todo povo tá querendo deixar o berço falar Tem colega dizendo que eu tenho asa Que minha asa tá quebrada Que eu não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a mão Que eu estou mandando a corda pra poder te arrastar Aí o couro coma, asa cresce O bicho pega, eu vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega Aí o couro coma, asa cresce O bicho pega, eu vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho É hoje que eu vou enxergar Pra esquecer o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Eu disse é hoje que eu vou enxergar Pra esquecer o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem colega dizendo que eu não canto Que eu sou desaminado, que sonho, blá, blá, blá Enquanto isso meu cerveja tá lhe vendendo O povo todo tá querendo deixar o berço falar Tem colega dizendo que eu tenho asa Que minha asa tá quebrada É que eu não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a mão Que eu estou mandando agora pra poder te arrastar Aí o couro com a asa é creche O bicho pega, vou mostrar pra esse trouxinho Quem manda nessa modega Aí o couro com a asa é creche O bicho pega, vou mostrar pra esse trouxinho Quem manda nessa modega E o telefone é 38-98-10-5239-9102-4651 E achou? O tirinho, o tirinho, o tirinho, o tirinho, o tirinho, o tirinho É piriri, é piriri, é pacotó, é pacotó É piriri, é piriri, é pacotó, é pacotó É hoje que eu vou chorar, é hoje que eu vou beber É hoje que eu vou chapar, e vou dormir com saudade de você É hoje que eu vou chorar, é hoje que eu vou beber É hoje que eu vou chapar, e vou dormir com saudade de você Ô mulher, por que fez isso comigo? Mesmo sabendo que eu gosto de você Não sei se foi e me deixou sozinho, não importou se eu vou sofrer Ô mulher, você não vale nada, mesmo assim ainda gosto de você Por isso é que eu vou chapar, e vou dormir com saudade de você Por isso é que eu vou chapar, e vou dormir com saudade de você É hoje que eu vou chorar, é hoje que eu vou beber É hoje que eu vou chapar, e vou dormir com saudade de você É hoje que eu vou chorar, é hoje que eu vou beber É hoje que eu vou chapar, e vou dormir com saudade de você É hoje que eu vou chapar, e vou dormir com saudade de você É hoje que eu vou chorar, é hoje que eu vou beber É hoje que eu vou chapar, e vou dormir com saudade de você Ô mulher, por que fez isso comigo? Mesmo sabendo que eu gosto de você Não sei se foi e me deixou sozinho, não importou se eu vou sofrer Ô mulher, você não vale nada, mesmo assim ainda gosto de você Por isso é que eu vou chapar, só pra dormir com saudade de você Por isso é que eu vou chapar, e vou dormir com saudade de você É hoje que eu vou chorar, é hoje que eu vou beber É hoje que eu vou chapar, e vou dormir com saudade de você É hoje que eu vou chorar, é hoje que eu vou beber É hoje que eu vou chapar, e vou dormir com saudade de você Vamo simbora galera Vamo beber no boteco O bicho pegou hein É nóis Vamo Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Desta vez nós dois se para Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa E desta vez nós dois se para Ela já desconfiada Eu estava lhe enganando Revirou as minhas coisas E minha roupa está cheirando Pegou o computador E entrou na internet Mas colher o computador Entrou no meu facebook E descobriu o computador E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Eu vou Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa E desta vez nós dois se para Desta vez nós dois se para Ela já desconfiada Eu estava lhe encher a cara Eu estava lhe enganando Hoje eu vou encher a cara 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 O pau quebrou lá em casa E desta vez nós dois se para Hoje eu vou encher a cara Todo mundo inteiro está usando o zap zap É zap zap É zap zap O povo do mundo inteiro está usando o zap zap Olha o zap zap aí galera Agora é ordem virou moda O zap zap virou moda Está na boca do povo Todo mundo está usando Eita que negócio vão O povo quer parar O povo quer parar Agora tem o que fazer Até eu entrei na onda Só está faltando você É zap zap É zap zap O povo do mundo inteiro está usando o zap zap É zap zap É zap zap O povo do mundo inteiro está usando o zap zap É zap zap O povo do mundo inteiro está usando o zap zap É zap 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 É zap zap O povo do mundo inteiro está usando o zap zap O zap 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 Que é um monteio É o furacão de Minas É Zabuzá, é Zabuzá O povo do mundo inteiro tá usando Zabuzá É Zabuzá, é Zabuzá O povo do mundo inteiro tá usando Zabuzá É Zabuzá, é Zabuzá O povo do mundo inteiro tá usando Zabuzá É Zabuzá, é Zabuzá O povo do mundo inteiro tá usando Zabuzá Essa aqui é pra falar de paixão Nossa senhora, isso é bom demais Segura, coração Antes de ir embora, deixa-me olhar Uma vez mais, o teu rosto, que sempre eu vou lembrar Me diz, sinceramente, por que deixou de me amar? Desculpa, até compreendo, só não sei perdoar Vida, minha vida, meu caminho Eu sempre pedirei, adeus por ti Por esse coração, eu amei tanto Mas como acreditar que te perdi Perdoa, se eu fui sincero No meu jeito de agir Talvez, eu não encontre Um jeito de impedir Quem me dera, se um simples beijo Mudasse o que passou Mas não quero, toma seu tempo Pode ir, meu amor Vida, minha vida, meu caminho Eu sempre pedirei, adeus por ti Por esse coração, eu amei tanto Por esse coração, eu amei tanto E como acreditar que te perdi Vida, minha vida, meu caminho Vida, minha vida, meu caminho Eu sempre pedirei, adeus por ti Por esse coração, eu amei tanto E como acreditar que te perdi Antes de ir embora Olha o chacoalhado Segura o Paulo Silva Ele abraça aí o meu parceiro Simbora! Eu tô saindo aqui de Minas Não sei onde vou parar Vou passar lá na Bahia Doidinho pra balançar Chegar até São Paulo Meu CD tá estourado Vou tocando o meu forró É pra ninguém ficar parado Eu tô saindo aqui de Minas Não sei onde vou parar Passando na Bahia Doidinho pra balançar Chegar até São Paulo Meu CD tá estourado Vou tocando o meu forró É pra ninguém ficar parado Simbora, minha vida Nosso forró é maneiro Todo mundo quer dançar A pancada é segura E o povo não quer parar O som é bem envolvente Dança só agarrado E a gente até inventando Só não pode ficar parado Eu tô saindo aqui de Minas Não sei onde vou parar Passando na Bahia Doidinho pra balançar Chegar até São Paulo Meu CD tá estourado Vou tocando o meu forró É pra ninguém ficar parado Eu tô saindo aqui de Minas Não sei onde vou parar Chegando na Bahia Doidinho pra balançar Chegar até São Paulo Meu CD tá estourado Eu vou tocando o meu forró É pra ninguém ficar parado Chegar até São Paulo Chegar até São Paulo Chegar até São Paulo É o suracão de Minas Nosso forró é maneiro Todo mundo quer dançar A pancada é segura E o povo não quer parar O som é bem envolvente Dança só agarrado E a gente até inventando Só não pode ficar parado Eu tô saindo aqui de Minas Não sei onde vou parar Chegando na Bahia Doidinho pra balançar Chegar até São Paulo Meu CD tá estourado Vou tocando o meu forró É pra ninguém ficar parado Eu tô saindo aqui de Minas Não sei onde vou parar Chegando na Bahia Doidinho pra balançar Chegar até São Paulo Meu CD tá estourado Eu vou tocando o meu forró É pra ninguém ficar parado Eu abro a porta e puxo a cadeira Do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flor, chocolate e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Dom Juan Meu bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar a praia Deu saudade do seu beijo Dado por desiguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo Befei Mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo Befei Mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Sou um porcento Simbora menino Forró embalo Ô legal É dois pra lá e dois pra cá Abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flor, chocolate e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Dom Juan Dormiu bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar a praia Tô saudade do seu beijo Cadu todas iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo Befei Mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo Befei Mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo Befei Mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo Befei Mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Sou do senhor Gel Monteiro Oh furacão de Minas Gel Monteiro Oh furacão de Minas Pega no cabelo dela Pega no cabelo enrolado Pega no cabelo dela Pega no cabelo enrolado Eu disse pega no cabelo dela Pega no cabelo cacheado Pega no cabelo dela Eu disse pega no cabelo cacheado Oh simbó E essa menina tá querendo o quê? Essa menina tá querendo é beber Segura o copo, senão ela vira E depois você vai ver Segura o copo, senão ela vira E depois você vai ver Pega no cabelo dela Pega no cabelo cacheado Pega no cabelo dela Eu disse pega no cabelo cacheado Pega no cabelo dela Pega no cabelo enrolado Olha o que sabe, olha o que sabe Simbora, é dois pra lá e dois pra cá Pega no cabelo dela Pega no cabelo enrolado Pega no cabelo dela Pega no cabelo enrolado Pega no cabelo dela Pega no cabelo cacheado Eu disse pega no cabelo dela Pega no cabelo enrolado 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 Que depois você vai ver Pega no cabelo dela Pega no cabelo enrolado Pega no cabelo dela Pega no cabelo enrolado Pega no cabelo dela Eu disse pega no cabelo cocheado Vamos chegar, vamos chegar É só dois pra lá e dois pra cá, miga Vamos simbora Chega pra cá, chega pra cá Pra dançar agarradinho que o porró vai embalar Chega pra cá, chega pra cá Pra dançar agarradinho é dois pra lá e dois pra cá Chega pra cá, chega pra cá Pra dançar agarradinho que o porró vai embalar Chega pra cá, chega pra cá, pra dançar agarradinho é dois pra lá e dois pra cá Chegou! O povão já chegou, todo mundo agitado pra dançar esse forró Ninguém vai ficar parado, a mulherada tá solteira, doida pra beijar na boca No empala do forró, ai meu Deus que coisa louca Chega pra cá, chega pra cá, pra dançar agarradinho que o forró vai embalar Chega pra cá, chega pra cá, pra dançar agarradinho é dois pra lá e dois pra cá O povão já chegou, todo mundo agitado pra dançar esse forró Ninguém vai ficar parado, a mulherada tá solteira, doida pra beijar na boca No empala do forró, ai meu Deus que coisa louca Chega pra cá, chega pra cá, pra dançar agarradinho que o forró vai embalar Chega pra cá, chega pra cá, pra dançar esse forró é dois pra lá e dois pra cá Chega pra cá, chega pra cá, pra dançar agarradinho que o forró vai embalar Chega pra cá, chega pra cá, pra dançar agarradinho é dois pra lá e dois pra cá O povão já chegou, todo mundo agitado pra dançar esse forró Ninguém vai ficar parado, ninguém vai ficar parado, a mulherada tá solteira, doida pra beijar na boca No empala do forró, ai meu Deus que coisa louca Chega pra cá, chega pra cá, pra dançar agarradinho que o forró vai embalar Chega pra cá, chega pra cá, pra dançar agarradinho é dois pra lá e dois pra cá Oh paixão, vamos embora menino O nosso som é maneiro, vai tocar no paredão A pancada é segura, chega e estremece o chão O DJ que está tocando, gosta de tocar modão E a galera apaixonada, grita, aguenta coração Toca, toca um tião carreiro Toca um amado batista E um porró do gel monteiro Toca, toca um tião carreiro Toca um amado batista E um porró do gel monteiro O nosso som é maneiro Vai tocar no paredão Vai tocar no paredão A pancada é segura Chega e estremece o chão O DJ que está tocando Gosta de tocar modão E a galera apaixonada E a galera apaixonada Grita, aguenta coração Grita, aguenta coração Toca, toca um tião carreiro Toca um amado batista E um porró do gel monteiro Toca, toca um tião carreiro Toca um amado batista E um modão do gel monteiro Toca um amado batista E um modão do gel monteiro Mel monteiro O furacão de minas O furacão de minas O furacão de minas Ela tem um jeito de me enlouquecer Ela tem um jeito de me enlouquecer Ela tem um jeito que me faz feliz Ela tem um jeito que me faz feliz Ela tem um jeito que me enlouquecer Ela tem um jeito que me faz feliz Ela tem um jeito que me faz feliz Ela é tudo que eu sempre quis Sem ela eu não vivo Sem ela não dá não E esta mulher me enfeitiçou Agora tem meu coração Sem ela eu não vivo Sem ela meu mundo parou Eu passo os dias pra suas noites Só desejando teu amor Ela tem um jeito de me enlouquecer Ela tem um jeito que me faz feliz Ela tem um jeito que eu adoro Ela é tudo que eu sempre quis Ela tem um jeito de me enlouquecer Ela tem um jeito que me faz feliz Ela tem um jeito que eu adoro Ela é tudo que eu sempre quis Sem ela eu não vivo Sem ela não dá não Essa mulher me enfeitiçou Agora tem meu coração Sem ela eu não vivo Sem ela meu mundo parou Eu passo os dias, passo as noites Só desejando seu amor Sem ela eu não vivo Sem ela não dá não Essa mulher me enfeitiçou E agora tem meu coração E agora tem meu coração Sem ela eu não vivo Sem ela meu mundo parou Eu passo os dias, passo as noites Só desejando seu amor Sem ela meu coração Meu Deus, eu já fiz de tudo Por causa dessa mulher Já bebi e já chorei Mas ainda estou de pé Já mandei tantos recados E nada de amor Estou alucinado Sofrendo e morrendo de amor Eu sei que fui o culpado O nosso amor se acabar Por isso eu peço por Deus Volta pra me ajudar Por isso eu peço por Deus Volta pra me ajudar Volta Volta pra mim Estou sofrendo apaixonado Esse sofrimento que não quer ter fim Volta Volta pra mim Estou assim desesperado Sem ela Minha vida tá chegando ao fim Meu Deus, eu já fiz de tudo Por causa dessa mulher Já bebi e já chorei Já bebi e já chorei Mas ainda estou de pé Já mandei tantos recados E nada adiantou Estou louco alucinado Sofrendo e morrendo de amor Sei que fui o culpado O nosso amor se acabar Por isso eu peço por Deus Volta pra me ajudar Volta pra me ajudar Volta Volta pra mim Estou sofrendo Estou sofrendo apaixonado Esse sofrimento que não quer ter fim Volta Volta pra mim Estou assim desesperado Sem ela Minha vida tá chegando ao fim Estou assim desesperado Sem ela Minha vida tá chegando ao fim 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 Minha vida tá chegando ao fim